E aí meus amigos importadores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem, que aqui está mil maravilhas Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Guedes Importações No vídeo de hoje, trago esses 5 pacotes comprado no Aliexpress Que vou mostrar aqui cada produto detalhadamente Para você que deseja trabalhar com importação Você que tem interesse nesse conteúdo Vou mostrar aqui cada produto detalhadamente para vocês E falar um pouco dele e dar algumas dicas para vocês também Então, vem comigo conferir as abrições desses pacotes Esse é o nosso primeiro pacote do vídeo de hoje Esse pacote foi comprado no Aliexpress, né? Com todo Custou R$ 48,00, tá? E demorou cerca de 20 dias para chegar, tá? As compras do Aliexpress aqui na minha cidade Demorou cerca de 15 a 20, 25 dias para chegar, tá? Então, chega bem rápido Então, bora ver o que se trata Olha só, gente Que se trata de cases Capinhos, né? Cases para smartwatch, tá? Com cases 10 unidades Parece 3 6 6 9 10 unidades, tá? Então, eu tenho R$ 48,00 Para as 10 unidades, tá? Então, eu falo aí Menos de R$ 5,00 cada unidade, tá? Confesso que eu peguei um pouco caro Porque eu estava Bem A princípio de Comprar rápido esse produto Mas você pode comprar uma até mais barata, tá? É case, né? Capinha para o seu smartwatch Então, é um produto que o Aliexpress Tá dando de brinde, né? Para os clientes Que eu vendo Os X8 Max, né? Smartwatch Que isso vai agregar valor, né? Na sua venda Então, você É importantíssimo você ter um Uma capinha também Para dar de brinde Para os seus clientes E que você Coloca no valor final, tá? Vou aproximar aqui para vocês Coloquei a case aqui No meu smartwatch Que é o X8 Olha só como fica top Relojei com a case Então Deixa a dica aí para vocês Que você está comprando Essas cases Que é para Dar de brinde aí No seu Para o seu cliente E agregar Valor aí na sua venda, né? Importantíssimo que é Quanto mais valor Você agrega Mais Cliente Você vai chamar atenção Para comprar seu produto, tá? Então, deixei essa dica Para vocês É a primeira vez que eu trago Então Eu vou estar Fazendo aí A primeira vez Bom, gente Esse pacote Que eu comprado no Aliexpress Leveu cerca de 20 dias Para chegar E É daquela promoção, né? De Você compra 3 itens E cada um Sai por 16,99 Então Tem aqui Vamos ver o que se trata Diz aí Se você está aproveitando Essa promoção Da Aliexpress, né? Você compra 3 itens Cada um está por 17 16,99 Então Eu fiz essa compra, né? Para me ver Como é que vem Aqui tem uma Mi bem de 7 Então Está aí Toda Amarçada a caixa E aqui tem outros Dois carrinhos De Carrinhos de Brinquedo, né? Eu comprei Pensando que era maior Mas eu também Desses carrinhos, gente Então está Abriu logo Essa Mi bem Daqui, ó Olha só A pulseirinha dela A pulseirinha da Mi bem E aqui está A Mi bem Vamos ver se liga Certamente Ela vai vir sem carga Certamente Ela vai vir sem carga, né? Eu vou colocar ela Para carregar depois E vou ver se Veio o que é cortado, né? Eu venho aqui Tudo certinho Só a caixa Que veio bastante Amassada E aqui os carrinhos, né? Vamos ver Esses carrinhos Presta Olha só Olha só, gente O carrinho É bonitinho Bem bonitinho Só um Achei rinho Só porque ela é pequena Poder ser maior Mas é bem bonitinho O que vocês acham? 16,99 Esse aqui Para dar presente Para subir E as crianças aí Vai ser show de bola E depois eu vou Anunciar Ver se tem De saída Se tiver Eu vou estar comprando Esses carrinhos Nessa promoção Do ar, né? Vou ver o outro carrinho Aqui Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Esse aqui parece que desmonta E monta Esse carrinho Olha só A caixa é bem apresentável Ele monta E desmonta Esse aqui é bem interessante Vamos ver Já está Está indo aqui Já montou Isso Olha só, gente Isso aqui é tipo Transformers Olha só Aqui Olha Carrinho, né? Acho que isso aqui Olha, gente Os carrinhos Achei bem bonito Bem interessante Os carrinhos Só são pequenos, né? Infelizmente O tamanho deles É É bem pequeno Então é um problema O tamanho deles Mas é um carrinho Bem bonito, né? Para dar presente aí E das crianças Para um sobrinho, né? Ou então Para vender, né? Eu acho que pode vender Por 40 reais Acho que 40 reais Vai ter saída Então eu vou fazer Um teste também Para revender Se tiver saída Eu vou estar comprando mais Esse aqui é bem interessante Foi bem Fez escudo Veio Veio A rama dele Vou desmontar aqui Para vocês verem Ele monta E desmonta Olha só Fica top E aqui, ó Olha isso Ele tem uma cravinha aqui, gente Muito top Muito show Bora lá, gente Mais um pacote Do Aliexpress, tá? Esse pacote aqui Foi um pouco caro Custou 216 reais Mas olha o valor declarado Foi declarado com 16 dólares Apenas, né? Então o bom do Aliexpress É isso, gente Você compra um valor Bem maior Ele declara um valor Bem abaixo Sempre que você for Fazer uma conta No Aliexpress Você manda mensagem Para o vendedor Pedindo para ele declarar Abaixo de 20 dólares E ele sempre faz Do jeito que você pede Tá? Um pouco de mensagem Então pode ficar tranquilo Para fazer isso Olha só Foram quatro maquininhas De cortar cabelo O vendedor mandou Seis pentes Aqui separadamente Bora lá Então Essa maquininha Foram até um pouco caras Cada um saiu Por 54 reais Mas É só ver se ela é de qualidade Vou mostrar aqui Para vocês Olha só Esse modelo aí Com indicador de bateria Gente Olha só Como ela é bonita Olha só Gente Essa maquininha Olha como essa maquininha É bonita Com indicador de bateria O modelo novo aí Do dragão Muito bonita mesmo Top de verdade Todo elemental Então é bom ter Você ter um produto De qualidade Para você estar Vendendo aí Para o cliente Que Às vezes você quer Atender um cliente Que quer uma maquininha Mais barata E às vezes você Atender um cliente Que quer uma maquininha Mais de qualidade Para um valor mais Um modelo mais de prêmio Então eu tenho aqui Esse modelo Com indicador de bateria Tudo De metal Eu paguei 54 reais Em cada unidade Foram 4 E eu revendo Nesse modelo aqui Por 110 reais À vista Você pode vender Entre 100 A 120 reais Tranquilamente Então é excelente Maquininha Top de verdade Então ela vem O cabo USB Os pentes E o cabo USB Ela já vem Veio 6 pentes Vem 6 pentes Aqui O vendedor mandou De brinde Esses pentes Vendedor mandou De brinde Então eu deixo a dica Para você Tem uma maquininha Dessa Maquininha mais prêmio Aí no seu estoque Que você atender 5500 Que vão Procurar Melhor Não são aquelas Baratinhas De 70 reais Que vende Na Shopee São uma maquininha Muito bonita Maquininha dessa Por 110 reais Tá num excelente Preço Ainda tá barato Porque a qualidade Aqui é prêmio Mesmo Então bora Pro próximo Pacote Bora lá Mais um pacote Bom E aí Já deixou o like Deixa o like No vídeo Gente Esse pacote Foi comprado No Alley Então todos E demorou 25 dias Para chegar E custou 136 reais Então Foi um pacote É um pacote Com valor Bem Alto Geralmente 136 Mas Aqui dá Um lucro Muito grande Tá gente Aqui dá um lucro De mais de 100 reais Pra você É um produto Que aí vai E dar bastante lucro É a máquina Da do marco Pra gente De cortar Cabelo profissional Estou investindo Bem nesse produto Agora Fim de ano Certamente Vai vender Bastante Esse é um nicho De barbearita Que Tá bem alta No mercado Então Você compra Uma máquina Dessa De 130 A 150 Dá pra você Re vender Tranquilamente 250 A 300 reais Marquina original Wmark Olha a caixa dela Como é bonita Impecável Eles mandam Super bem Embarrado Você pode Comprar no AliExpress Ou então Na Shopee Mas Eu gosto de Comprar no Ali Porque É na loja Oficial Então Bem mais Melhor Vem todos Os Produtos Dela Aqui Esse Ponder NG 108 Né Pra ver Um manual Aqui Ele manda Um brinde Um pente De brinde Ainda Aqui Deve Vem a máquina Wmark Olha só Vem a Transparente Muito Linda Mesmo Vem na Casa Aqui Com Lacre Vem com Esses Tentes Né Vem com Esses Outros Tentes Vem 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 Pecinha De Cerâmica Olha só Que Top Vem a Fonte Ainda E Vem Essa Pecinha Que É Para Colocar Na Máquina Para Não Escorregando A Mão Com A Logo Da W Mark Então Gente Excelente Produto Que Você Está Revedendo Olha só Muito Linda Mesmo Não Vou Ligar Aqui Porque Está Marcada Assim Então Vou Entregar Assim Para O Cliente Então Deixo Uma Dica Para Vocês Quiserem Comprar Se Tiver Interesse Eu Vou Deixar Todos Os Produtos Na Descrição Olha No AliExpress Na Shopee Dá Olhadinha Confira O Produto Então Bora Para Próximo Pacote Bora Lá Gente Nosso Último Pacote Do Ovilha De Hoje Então Temos Um Incluso Aqui Esse Pacote Foi Comprado Na Shopee Era Tudo Do AliExpress Bom Esse Pacote Demorou 15 Dias Foi Comprado De um Vendedor Brasileiro Na Shopee Brasil Custou 91 Reais Demorou 14 Dias Então Bora Lá Abri Ver O que Se Traga Me Fala Aí Qual Prataforma Vocês Mais Compram Produtos Na Shopee No Mercado Livre Ou Mercado Livre Não Alex E Se Faça Compram Também No Mercado Livre Vario Compram Mais Na Shopee E Alex Pense Compram Bastante Com Alex Pense Também Por Conta De Compram Mais Produto Em Quantidade Né Esse Produto Assim Smartwatch Essas Marquinhas Em Quantidade Eu Compram Na Shopee Então Gente Esse É Joguinho De Chave Tá Dois Kitzinhos De Chave Só Pra Aqui Só Pra Mostrar Pra Vocês Tá Um Joguinho De Chave Que Eu Comecei Vendendo Esse Joguinho De Chave Esse Não Outro Jogo De Chave Né Então Eu Dou Muito Valor A Re Vender Esse Produto Foi Onde Eu Comecei Vender Comecei Comprei Um Jogo De Chave E Vender Um Jogo De 30 Reais Eu Vendi 60 E Foi Onde Eu Comecei Nesse Mundo De Empredadorismo Compre Revenda De Produtos Então Esse Produto Eu Comprei Por Cerca De 40 E 100 Reais Eu Vou Procurar Vender A 100 Reais Um Joguinho De Mostrar Só Com Mais Detalhes Esse Kit De Chave Que Eu Achei Bem Interessante Então Dá Pra Você Comprar Pra Uso Próprio Ou Para Revenda Na Marca Titano Vem Até 19 Millímetros A Reforçado Tá Só Que Qualidade Marca Titano Gold A Nomeação Das Chaves Muito Top Muito Top De Aço Carbono Então É Isso Então É Isso Pessoal Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Deixa Nos Comentários O Que Achou Do Vídeo Que Achou Dos Produtos Então Temos Aqui Todos Os Produtos Mostrados No Víde De Hoje Outra Dica De Vocês Tenham Variedade De Produtos Tá Gente Pra Você Vender Todos Os Dias Você Vai Ter Que Bastante Variedade Não Só Um Produto Então Temos Aqui Uma Pequena Variedade Então Já Para Demonstrar A Vocês Que Necessita Ter Variedade Para Vender Bastante Todos Os Dias Porque Vender Só Um Produto Só Um Smart Lote Só Essa Maquininha Tanto Resultado Como Você Ter Uma Variedade Então É Isso Espero Que Vocês Tinha Gostado Deixa Seu Like Deixa Seu Comentário E Se Inscreva No Nosso Canal Para Nos Ajudando A Crescer Cada Vez Mais E Compartilhe Esse Víde Com Mais Pessoas Na Sua Família Seus Amigos É Isso Fica Com Deus E Até O Próximo Vídeo